Os melhores momentos, o Will vem descendo o Diogo Matheus aí pelo lado direito, bela bola, achando o Isaac, ele serviu o Matheus Bueno, abre pela esquerda com o Kaique, que fez o belo primeiro tempo, olha só, Bruno José de cabeça, no susto, Thiago Couto espalma para salvar o Juventude, bela jogada, Bruno José ali que é baixinho, conseguiu dar uma boa cabeçada, Thiago Couto salvando o Juventude nessa primeira chegada do Bugri. Aí a roubada de bola do Guarani, Isaac corta para a direita, bate rasteiro com muito perigo, ela passa tirando tinta da trave, Will. Perfeito, bela chegada do Isaac, como eu disse, o Guarani vinha chegando bem na partida, principalmente no primeiro tempo, e o Isaac, quando não era com a bola no pé, arriscava bem de fora da área. Acionado o Bruno José de três dedos, ele tentou servir o Lucas Silva, sai bem do gol o goleiro Thiago Couto, que também fez uma brilhante partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma vez acionado o Bruno José, com a camisa 17, sempre ele cruzou para o Isaac de cabeça, adivinha, Thiago Couto mais uma vez mergulha e manda a bola para escanteio. O goleirão do Juventude pegando tudo nesse primeiro tempo, boa jogada também do Bruno José. Linda jogada do Guarani, bem trabalhada, novamente o Kaique vai levantar para o Bruno Mendes, uma das jogadas mais perigosas do jogo. Cabeçada passa perto, à direita do goleiro Thiago Couto. E já no segundo tempo, Danilo Bosa, aí a roubada de bola, olha só o Isaac. Três contra dois, ainda tem o Bruno José lá em cima, o Isaac escolheu finalizar. E aí ficou tranquilo, né Will, para o Thiago Couto. Tinha que ter tocado essa bola, né? Tinha que ter tocado, o Isaac deve ter pensado que estava fazendo tudo sozinho na partida, queria fazer o dele, mas tinha três opções. Aí não tinha por que ter arriscado no gol, ele fez a única coisa que não podia ter feito. Ainda tirou mal, né? Ainda tirou mal, mas dando os créditos, boa defesa do Thiago Couto. Olha só, agora vai sair o gol do Juventude. Olha só o que fez o Alan Santos. Faltou ali comunicação entre ele e o goleiro Pegorari. E o Eric Farias, que não tem nada a ver com isso, né Will? Aproveitou a bobeira da zaga do Guarani e colocou a bola para dentro. Olha só, hein? Ave Maria, que lambança que o Alan Santos e Pegorari. O Eric Farias aproveitou com a camisa de número nove. Foi muito mal feito para o goleirão mugrindo ali, hein? Vamos ser sinceros. Péssimo recuo para o goleiro Pegorari ali. Nada tive o que fazer, já estava... O Pegorari já vinha em direção à bola, né? Exatamente. O Alan Santos deu assistência para o Eric Farias. Aí a galera do Juventude, posando para a foto.